Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado No moinho abandonado, em uma grande alta astral Lá em Hollywood pode tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou, há um tempo atrás Na ilha do sol, destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou, há um tempo atrás Na ilha do sol, destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou, lembranças de nós dois Como ferida aberta, como tatuagem Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado No moinho abandonado, em uma grande alta astral Lá em Hollywood pode tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol Na ilha do sol Esta aqui, esta aqui, esta aqui Ficou mais ou menos Acho que foi